A gente chegou aqui agora no Alasca Conservator Wildlife Center, não, Wildlife Conservator Center. Aí aqui tem a lojinha, a gente comeu ali, tem um sanduíche barbecue e agora a gente vai andar aqui para o meio que tem as áreas onde os bichos ficam cercados e você pode ver os animais que estão em recuperação. Elk, não sei que bicho é esse, é tipo uma rena, tipo um cedro servo-canadense. Bonitinho. Ele tem um chifre, é um bicho que tem um chifre que parece um cabelo. Só que eu achei que ele era um bicho grandão, ele é bem baixinho. Menor que uma vaca, né? Menor que uma vaca. Tem um deitadinho ali na sombra. Aí, o Elk. Ele é tipo uma rena, né? Deve ser tudo fêmea e filhote, por isso que não tem chifre. E ele faz um barulho diferente de cavalo. O tecido que é o orfanato dos deers, que é esse viadinho. Aquele ali é filhote, é esse aqui. Olha o urso. É um black bear, adolescente, né? Que tá escrito aí. Tá bem tranquilo ali. Ali onde estão os oxos. Lá na frente. Ali o urso. Ai, gostei de ver o urso. Prefiro ver assim, ele preso. Do que na natureza selvagem. Olha que lindo. Tá muito pertinho. O outro tá lá longe. Que lindo. Que lindo. Tá muito pertinho aqui da gente. Ok. Ó, tá uns três passos. Uhum. Ele fica ali parado. É. Não tem muita certeza. Aqui, acho que é. Ou é o carubu. Ou é o elk. Ó, o urso preto. Cozinha um cachorro. Ai. Pegar um cachorro? Um cachorro grande. Tipo um São Bernardo. Um. Uma raposa. Que linda, né? A pôs é vermelha. Não. Ah, a de lá é branca. Aqui é a enfermaria. Aqui é a enfermaria. São internadas. E aqui é um muze. Ó o tamanho dele. Natura do ler. Ele tá machucado. Judiação. Ele tá machucado, né, mãe? Olha como as pernas dele são fininhas, fininhas. Ah, é aberto pra ele ir lá pra fora, né? Não tá machucado. Não tá nem andando. Olha aqui a cabeça do Musk. Aquele que tem um chifre que parece um cabelo, ó. Que engraçado. Gente. Menzdinha. 1 2 1 2 1 2 O que é isso?